Atletismo, ciclismo, mountain bike, fisiculturismo, jiu-jitsu, travessia aquática para portadores de deficiente, tiro esportivo e trieto. Essas são as sete modalidades contempladas pelo Bolsa Atleta Karatinga em 2023. Ao todo, 23 bolsas esportivas foram distribuídas. Apesar de levar o mesmo nome do conhecido Bolsa Atleta de âmbito nacional, o programa foi instituído em Karatinga. Bolsa Atleta foi instituído pela lei municipal em 2011 e o primeiro edital foi lançado em 2012. O programa Bolsa Atleta é municipal do município e é direcionado para aqueles atletas que têm alto rendimento, ou seja, que já competem em competições de alto níveis e, só para ressaltar, as pessoas às vezes confundem e acham que o programa Bolsa Atleta é sócio-assistencial. Não é. É um programa de mérito esportivo, ou seja, é aquelas pessoas que já têm alto rendimento, já estão em uma competição de alto nível e esse programa vem no sentido de incentivar esses atletas a continuarem disputando os campeonatos em Minas Gerais e também no Brasil como um todo. Além de fortalecer o esporte na região, o programa tem como objetivo formar atletas aptos a disputarem competições nacionais e internacionais. Ser atleta custa caro e o programa ajuda a arcar com os gastos. Temos, por exemplo, o Marcos Toledo, do Taekwondo, que já fez parte da seleção brasileira e atualmente ele é campeão do Campeonato Brasileiro de Taekwondo e da Copa do Brasil de Taekwondo. São competições federadas e de alto nível e nós temos ele como exemplo de atletas formados dentro do programa Bolsa Atleta. Não somente eles, mas também outros. Nós tivemos a Ana Laura do ciclismo, que ela chegou a ser contratada por uma equipe de profissional lá de São Paulo, equipe de ciclismo, e atualmente, se não me engano, ela está por lá. Então foram atletas que foram formados através desse programa Bolsa Atleta, que contribuiu muito para que eles pudessem dar continuidade nas questões dos campeonatos, no custeio desses campeonatos. Porque para você ser um atleta hoje de alto nível tem um custo elevado. Então às vezes depende de patrocínio, depende de alguma série de fatores que o programa Bolsa Atleta vem para auxiliar. E dar esse suporte para esses atletas. Para terem acesso aos benefícios do Bolsa Atleta Caratinga 2023, os agraciados precisaram comprovar a participação deles em competições esportivas, qualidade atlética e ter alcançado no mínimo três pódios entre os anos de 2021 e 2022. E aí E aí E aí E aí E aí